E aí, guys? Estou transcendindo 70% aí com vocês. No vídeo de hoje eu vou estar comentando sobre a importância do evento atual, né, do mês da família, e como que você pode participar e das recompensas que a gente pode resgatar com ele, tá? Então, tá sendo um evento muito bom aí pra gente e muito fácil de participar, tá? Então, eu vou estar comentando aí com vocês. E se você tá voltando a jogar o GDMO por esse solo, até mesmo começando a jogar o LA, tá? Projeto T, guys. Tive o link aqui na descrição pra vocês, tá? Um curso com mais 6 horas de duração, com diversas formas pra você poder farmar, que são os seus teras, tá? Pra você, às vezes, quer começar a investir na sua conta com selo, quer comprar os Woopers, comprar algum Digimon, então vai te ajudar bastante, tá? E se você quiser participar também, tem o link aqui do Discord com mais informações pra vocês, trocar uma ideia lá com a rapaziada, fechou? E adquirir no curso pelo nosso link aqui, tá? Você já dá uma grande força pro canal. Então, fiquem aí com o vídeo e fui! Bom, guys, voltando aqui, né, vamos começar comentando sobre a questão desse evento do mês da família, né? A gente pode apertar E, evento de verificação diária, mês da família, tá? Então, a gente vai pegar uma caixa por dia aqui, tá? E por que que é muito bom a gente participar desse evento e fazer tudo em relação a esse evento, tá? Ainda mais se você tá começando agora, eu já recomendo você fazer tudo mesmo, já pega todas as quests aqui, completa todas as quests, tá? Porque é sempre bom você aproveitar a questão do EP também, tá? Por mais que esse evento aqui seja um evento meio que paralelo, né? Ele não está em conjunto com a questão do EP. Mas é sempre bom você fazer tudo que tem no evento, ainda mais se você tá iniciante aí. Vale muito a pena a questão dos EPs também, porque já te dá uma boa alavancada pro jogo também, tá? Então, em relação ao evento do mês da família, por que que foi um evento muito bom, né? Além de propor pra gente aí, né? Meio que 11 oportunidades de tentar pegar a questão do AOA, tá? Que é um triple S+, com essas caixas aqui, ó. Caixa fechada do dia do professor, caixa brilhante e fechada do mês da família. Então, essas aqui tem interrogaçãozinha aqui, ó. A gente tem a chance de pegar o AOA, tá? Então, esse aqui já é um ponto muito positivo. E qual que é o outro ponto muito positivo em relação a esse evento, tá? Toda a caixinha dessa aqui, todas, 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 vai te dar um set de Digiclone reforçado, tá? Então, é muito bom que você vai ganhar uma box com as sete Clones, né? Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E tudo que você precisa fazer é simplesmente logar, clicar aqui em mesa da família, todo dia às 6 da manhã, né? Em partir das 6 da manhã você pode resgatar essa caixa. E o reset ocorre às 6 da manhã também. Então, você vem aqui, mesa da família, receber, ó. Já peguei mais uma caixinha. Eu tô com duas caixas aqui, né? E qual que seria o próximo passo, né? É a gente ficar logado. A gente vai ter que ficar jogando, fazendo as quests aí. Ou se você quiser deixar só o jogo aberto aí pra você... Aqui no Dats, né? Pra você poder contabilizar a questão do tempo logado, você pode também, né? Então, você tem que ficar pelo menos 2 horas logado, 120 minutos. E você ganha a chave. A chave brilhante aqui, tá? Eu já peguei a minha de ontem, a minha caixinha também. Então, a gente pode já craftar ela, tá? E como que a gente pode craftar? A gente vem aqui com o patamão, conversa com ele, tá? E conversar. Ó, mês da família. Tá aqui, ó. Caixa do mês da família, né? Eu tenho a caixinha fechada do mês da família. Aí cada um desses aqui é uma caixa diferente, tá? Olha, a caixa brilhante fechada do mês da família. Aí tem a caixa fechada do dia das crianças. Tem a caixa fechada do dia dos pais. E tem a caixa fechada do dia do professor, tá? Que é essa que eu tenho também. Só que eu tenho só uma chave até o momento porque eu não fiquei logado o suficiente pra resgatar minha segunda chave. Então, eu vou abrir a normal aqui, tá? Que seria referente a ontem, né? Ao primeiro dia do evento. Então, eu vou fazer a minha caixinha aqui, ó. Então, eu fiz a minha caixa. E eu vou abri-la aqui com vocês, ó. Então, eu peguei 5 ameostases, 5 buff aqui, né? Paco de boost de Digimon. Peguei também a caixa reforçada de Digimon, tá? Então, a gente pega o botão direito aqui, ó. A gente pega todas, tá? Do S ao D. Então, isso aqui é muito importante. Porque, o que que acontece, ó? O evento, ele vai do dia 2 até o dia 31. Quer ver? Aqui é a página do evento, ó. Ele vai do dia 2 até o dia 31, tá? 2 de maio até dia 31 de maio, né? Porém, são 31 dias. São 28 dias, né? De caixa, né? A gente pode olhar aqui, são uns 28 dias de caixa. O que que acontece, ó? Se a gente olhar as recompensas aqui, ó. Fazer assim, fazer isso que é mais prático. Ó, caixa do mês da família e lista de itens, né? O do mês da família seria o mais simplesinho. Seria o que a gente pega com mais frequência. Igual aqui, ó. Esse aqui de branco, ó. Então, ele a gente pega com muita frequência ao decorrer do mês aí, tá? A gente vai ganhar a fruta de homestase, 5. Pacote de boost, 5. E uma caixa de Digimon reenforçado. Que foi o que a gente pegou aqui, tá? Depois, o caixa de luz do mês da família. O de luz seria esse laranjinha aqui, tá? Ó. Com o laranjinha, aqui a gente vai pegar uma caixa de reenforçado. E o trono vago, né? Que é a questão do AOA. Então, a gente vai ganhar sempre nesses dias aí a questão do trono vago com o buff, tá? Depois, ó. O caixa de presente do dia das crianças. O do dia dos pais. E do dia do professor. A gente vai pegar um trono vago, né? Um factorzinho do trono vago pro AOA. Pra gente tentar pegar o AOA. E vai pegar duas boxes, tá? De Digimon reenforçado. Então, contabilizando aqui, seria 31 caixas de Digimon reenforçado que a gente vai pegar. Porque, é... Nesses dias amarelinhos aqui, ó. Dia dos pais, dia dos professores e do dia da criança, né? A gente pega dois. Então, no total aqui vai dar meio que seis, né? Que são três. No total dos 28 aqui, daria 31. Então, a gente vai pegar 31 boxes de Digimon reenforçado. Então, só isso daqui, né? Só dessas recompensas que a gente pega aqui, já é muito vantajoso. Por quê? Porque você pode até poupar a questão do seu ganko. Se você não quiser pegar clone no dia do ganko durante esse mês aí, entre aspas, assim. Você pode tentar pegar outra recompensa. Às vezes você quer ir atrás do seu AOX, né? Você pode tentar ir atrás do seu AOX. Às vezes você pode pegar BUP. Então, tipo assim. Você pode até, às vezes, alternar a questão do ganko. Caso você quiser pegar clone com o ganko também, você pode pegar que você vai ganhar mais clone ainda, tá ligado? Então, é algo vantajoso também. Então, é um evento muito bom, tá, galera? Tenta participar, realmente, desse evento do mês da família. Tá sendo algo muito positivo, né? Pela questão de você pegar clone todo dia, Digimon reenforçado ainda todo dia. Ainda mais pra você poder clonar crítico o seu Digimon aí, clonar ataques e qualquer outra coisa. O mais difícil, assim, seria meio que o crítico que participa do evento. É simples mesmo de participar da questão desse mês da família. É só ficar logado. Então, se você joga todo dia aí, você vai participar indiretamente desse evento. Em relação à caixa, tá, guys? Não seria apenas você logar. Um exemplo, digamos que eu loguei o ish. Eu tenho que vir aqui, tá? A gente é obrigado a vir aqui e clicar em receber. Se você não clicar em receber, você não vai pegar a caixa e você vai perder ela, tá? Então, não é apenas ficar logado. Pelo menos na caixa aqui, você tem que vir aqui e receber ela. Dois cliques aqui, você pega todo dia após as seis da manhã, tá? Então, é importante frisar isso daqui. Que não é apenas logar. É o mesmo vale pro Digimon 100 dias, tá? Todo dia após as seis, você tem que vir e clicar em receber. Se você não clicar, você vai perder. Eu já perdi alguns aqui, tá vendo? Então, sempre vem aqui e clica pra você pegar, tá? Hoje o Digimon DJ é a Lopmon, tá? Então, sempre vem, clica aí pra receber. E depois se você puder pegar a chave aí, é só você ficar logado mesmo, ó. No caso de duas horas aí. Duas horas logado no game, você já vai resgatar aí a sua chavezinha pra você abrir também, tá? Então, eu vou até guardar meus clones aqui. Então, participa mesmo, guys. Participa aí. É um ótimo evento aí pra você poder realmente pegar os clones pra você clonar o seu Digimon aí. Clonar perfeito ali. É só joga isso também, tá? Então, participa aí, tá? Que vai ser muito importante mesmo. Vai ser bem positivo esse evento aí. Tá sendo muito bom mesmo. Porque realmente você não tem esforço com essa questão de clone. É só você logar mesmo e jogar. Ficar online no jogo. É simples, tá? E pra aproveitar, já vai fazendo as outras quests do evento junto também. Aproveita a questão do EP também se você tá começando agora. Porque já te ajuda também, tá? Ainda mais se você é iniciante. O evento atual, ele meio que trocou os OCS e NCS e colocou o selo de DS. Não é algo tão bom assim, mas é um selo meio que exclusivo do evento, tá? Então, se você quiser resgatar o selo também, você pode resgatar o selo de felicidade de evento. Ou se você quiser trocar, né? Por qualquer outra recompensa, você pode também. Você pode trocar por HBU, por Harimon 55. Você pode trocar também eles por fruta aí. Então, vai de você aí, tá fechou? Então, é mais ou menos esse vídeo que eu queria comentar com vocês. A importância desse evento e como ele tá sendo bem positivo pra gente aí. Porque é um evento muito simples pra você participar. Não tem nenhuma dificuldade de ter uma participação dentro desse evento, tá? Vai ser bem tranquilo mesmo. E é muito positivo porque tá dando uma caixa de Digiclone reforçado todo dia pra você aí. Então, vai ser muito positivo você clonar seu Digimon. Ou até mesmo clonar seus futuros Digimon se você não tá querendo clonar no momento, tá? Então, pra mim vai ser muito positivo. Porque eu já vou tentar clonar meu Fang Shin Perfeito. E meu Alter S também. Então, vou aproveitar pra caralho esse evento, fechou? Então, é isso daí. Espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, deixe o seu gostei. Se inscreve no canal. Se não tiver te ajudado, tá tudo bem. Pode deixar os likes, mas comenta pra mim o que você não gostou. E o que você acha que pode melhorar. Pra gente sempre tentar trazer conteúdo bem melhor pra vocês, fechou? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Um ótimo dia a todos. E fui! E aí E aí E aí